Nesse vídeo eu vou te passar minhas primeiras impressões sobre o PC portátil Ambernic Win600, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$ 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos começar pela qualidade de construção. Os botões não são o de todo mal, principalmente o D-Pad e os botões de ação. Os botões de ombro também não tem nada de errado com eles, agora os botões de gatilho não são analógicos, o que não é o fim do mundo, mas se eles fossem, seria muito bom pra jogar GameCube e alguns jogos de PC que tiram proveito de gatilhos analógicos. O que eu realmente não gosto dos botões é o posicionamento deles. O analógico fica muito pra baixo, muito longe dos botões de gatilho, é difícil alcançar os dedos nos botões de ombro e gatilho e ao mesmo tempo deixar o dedão no analógico. Tem que segurar ele de um jeito que não é muito confortável. O ideal é que ele fosse mais parecido um pouco com o Steam Deck, que tem os botões todos espremidos bem ali na parte de cima pra ficar tudo bem perto. Infelizmente, eles não levaram isso em consideração durante o design. Um outro problema dele é a qualidade de construção. Não que o plástico seja tão fino quanto um console portátil da Polkiri, mas sem dúvida nenhuma é um downgrade do plástico que a própria Umbernic usa em vários outros consoles, desde o RG351, que foi lançado há mais de ano atrás. Umbernic é uma marca que era reconhecida por sua qualidade de construção, mas parece que eles estão jogando tudo por água abaixo com o Win600. Quando eu recebi ele, eu fiz uma live de unboxing de 6 horas, e teve um momento que eu percebi que a tela estava muito, muito quente. Eu achei bem estranho a tela ter aquecido tanto, até que o youtuber Takiudon postou um vídeo de review do Umbernic Win600, e nele ele mostra por que aquece tanto. Apesar do cooler do Win600 ser muito bom, ele realmente consegue tirar todo o calor ali de dentro. As peças internas são de plástico, e elas não são feitas pra dissipar o calor de forma apropriada. Por isso, principalmente se você estiver jogando e com ele conectado na tomada, ele vai esquentar bastante, não a parte de trás em si, mas a tela. Isso é muito estranho. No vídeo do Taki, ele mostra ali alguns problemas com a touchscreen. Ele abriu o Paint, e ele mostrou que quando está ligado na tomada e aquece bastante, ele clica num ponto da tela e o Paint pinta em outro ponto da tela. Pra ser sincero, isso não aconteceu comigo em nenhum momento. A unidade que eles me mandaram e mandaram pra outros reviewers, vem com uma memória RAM de boa qualidade. Enquanto as unidades que eles venderam pros clientes, vem com uma memória RAM de uma marca chamada Glowy. E isso é muito perigoso, porque eu fiz overclock no meu console ao vivo durante a live, outros youtubers fizeram um tutorial de como fazer o overclock, e agora que a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma memória RAM, isso pode diminuir bastante o tempo de vida desse PC portátil. E aproveitando que a gente está falando da memória RAM, o pior problema desse aparelho, que mais segura a performance dele, e não ia custar nada a mais pra eles pra corrigir, é o Single Channel. No Win600 é possível você abrir ele e trocar a memória RAM, e também trocar o SSD. Porém, a memória RAM é Single Channel. Eles poderiam ter corrigido isso de uma forma muito fácil. Era só eles terem soldado a memória RAM dentro da placa, e deixado um segundo slot pra memória RAM vazio. Quem quisesse colocar, que colocasse e transformasse ele em Dual Channel. O ganho de performance seria muito grande. Eu tenho aqui um vídeo de exemplo pra vocês darem uma olhada. Tem muitos fatores aí no meio. Mas olhando essa imagem, você consegue ter uma ideia da proporção do ganho que o Ambernick teria se eles tivessem colocado Dual Channel. Como o próprio Takodon mencionou no vídeo dele, a gente não sabe se isso foi ignorância ou burrice. E o competidor do Win600, o AYN-Loki Zero, vai custar metade do preço e vai ter o Dual Channel. Então não faz muito sentido a Ambernick não ter colocado Dual Channel e nem ter cobrado 400 dólares. Vamos falar um pouco sobre a bateria, que tá durando no máximo duas horas. Eu tenho que ficar com ele o tempo todo ligado na tomada, e a gente lá na minha comunidade tá chamando ele de console de parede, porque ele tem que estar sempre ligado na tomada da parede. De qualquer forma, a gente imagina que o AYN-Loki Zero vai ter o mesmo tipo de bateria, talvez dure o mesmo tempo, a gente tem que descobrir. Mas uma grande vantagem que o concorrente tem sobre ele é o formato. Isso daqui é um tijolão. Eu nunca vi um console no formato de trapézio feito esse. A ergonomia aqui de trás, apesar de existir, e ser um avanço pra Ambernick, porque eles nunca fazem isso, ele nem de perto é tão ergonômico quanto o AYN-Odin, que eu já tenho aqui em casa, ou ergonômico como vai ser o AYN-Loki. Eu não sinto que vai cair da minha mão com facilidade nem nada, mas eu gostaria que eles tivessem, no mínimo, colocado uma textura na parte de trás dele, igual eles fizeram no RG-503, que dá uma impressão de borracha, dá uma pegada um pouquinho melhor pra ele. Eu tô usando ele há umas 48 horas, e já tá acumulando um pouquinho de sujeira da minha mão nesse espacinho que tem entre as duas partes da carcaça dele. Como ele é branco, a gente vai conseguir ver bem contrastada a sujeira que se acumula ali com o tempo. Os analógicos, além de mal posicionados, eles também estão pra dentro do console, o que não faz muito sentido, porque não é um console que você vai colocar no bolso. Então eu não vejo por que o analógico não poderia estar saltado pra fora, como outros consoles. Se você entrar no site da Ambernick, você vai ver que ele promete rodar Playstation 3, o que simplesmente não é verdade. Talvez só de um jogo de Playstation 3, mas nem Playstation 2 ele roda direito. É possível jogar God of War 2 na velocidade total, mas se você prestar atenção, ele tá em 1x de resolução, e tem bastante frameskip rolando ali dentro. Enquanto se você tentar jogar o mesmo jogo dentro do AYN Odin, vai rodar liso sem frameskip, provavelmente em 2 ou 3x de resolução. Então pra Playstation 2, e muito menos Playstation 3, esse PC portátil aqui não é nada recomendado. Um dos únicos diferenciais que eu percebi nele, que se destaca de outros consoles que tem mais ou menos o mesmo preço, já disponíveis no mercado, é a possibilidade de rodar Xbox, e principalmente pra mim, Wii U. Essas duas plataformas, elas não existem ainda pra consoles portáteis Android, mas aqui dentro estão rodando relativamente bem. Com certeza vai melhorar muito no AYN Loki, quando tiver um dual channel. Dito tudo isso, tudo que tem de ruim aqui nesse console, pra ser sincero com vocês, eu tô me divertindo com ele. É meu primeiro PC portátil, e eu particularmente gosto muito de configurar. Gosto de pegar um console fraco e deixar ele um pouco mais potente. Fazer ele rodar jogos que não rodavam ali originalmente. É isso que eu faço com todos os meus consoles portáteis aqui do canal, e esse daqui não é diferente. Eu ainda pretendo fazer bastante vídeo sobre ele, experimentando outras plataformas, outros sistemas. E eu imagino que nesses próximos seis meses, antes de lançar o AYN Loki, eu vou jogar bastante jogos da Steam, jogos indie, alguma coisa outra mais leve. Eu fui capaz de rodar aqui dentro o GTA V, e o FPS tava fixo ali acima de 30, até que me surpreendeu a performance que ele consegue ter. Mas mesmo assim, é difícil de recomendar esse console. Se você pode esperar, já tá disponível pra pré-compra dentro do site ayntech.com, toda a linha de portáteis do Loki. Eu mesmo já comprei o Loki Mini Pro AMD, que eu acho que foi mais barato que esse, e é pelo menos umas duas, três, talvez quatro vezes mais potente. Ou você também pode fazer a pré-ordem do Loki Zero, que tem praticamente o mesmo hardware, eles consertam o problema. Na memória RAM, isso é single channel, no Loki vai ser dual channel. Além disso, a ergonomia da marca AYN é impecável. O Odin é o melhor console que eu já tive, é incrível de bom, muito bom segurar ele. A qualidade da tela do Odin também é muito boa, eu espero que eles coloquem uma tela melhor do que a do IN600. Façam uma melhor dissipação de calor, pra não subir esse calor pra tela, como tá acontecendo no meu. No geral, o Loki Zero é melhor. Se você acompanha o canal, é possível que você tenha visto a minha live, falando sobre a treta, entre as marcas Ambernick e AYN. Nessa briga, de um lado tava o YouTuber Takiudon, representando AYN, e do outro lado tava o Wildly, como a gente chama aqui na comunidade, o João Selvagem. Representando o Ambernick. E nessa discussão, o Taki provou ali pra ele, pra todo mundo, que esse console aqui não vale 400 dólares. Eles poderiam tá vendendo por 200, e ainda ter lucro em cima dele. Teve uma continuação da treta ainda, um outro desenvolvedor de sistemas, chamado Felt, chegou a falar pro Taki, que não confiava em nada do que ele tava falando, tinha mentido várias vezes. E depois que o Takiudon postou o vídeo dele, o próprio Felt falou, tá bom, agora eu concordo com tudo que você falou no seu vídeo. Porque realmente, tudo que ele mostra ali é verdade. Agora, será que vale a pena comprar um Ambernick Win 600? Na minha opinião, absolutamente não. E não porque ele é um console fraco, eu não acho que ele seja fraco, ele tá rodando bastante coisa, mas pelo preço dele, de 399 dólares, ele poderia ser muito melhor. Só que mesmo com todos esses problemas, eu tô me divertindo, nunca tive um PC portátil antes, tô aprendendo muito aqui com ele, a configurar todos os emuladores, deixar tudo rodando da melhor forma possível, tem muito vídeo pela frente pra eu fazer, ainda configurando, e deixando ele o melhor que eu consegui. Porque apesar de todas as limitações, ele ainda faz coisas que nenhum outro console portátil meu faz. Aqui no canal, o console portátil mais caro até agora é o Odin, que custa de 2 a 3 mil reais. E tem algumas coisas, como jogar Wii U, Xbox, jogos da Steam, que o Odin simplesmente não é capaz, e o Win 600 é. Se você já comprou o Win 600, eu tenho certeza que você vai se divertir dentro das limitações dele. E se você tá pensando em comprar, nesse exato momento, ele é o único dessa categoria, por esse preço com essa performance. Mas como eu já mencionei várias vezes aqui durante o vídeo, daqui a 6 meses, vai lançar uma linha de concorrentes dele, começando pelo AYN Lowkey Zero, que custa metade do preço dele, com praticamente o mesmo hardware melhorado. E, no mesmo preço desse console, você também consegue o Lowkey Mini Pro, que tem ali algumas opções, como por exemplo, Intel i3 e AMD Mendocino, que sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais potente que ele. E pelo mesmo preço. A Anbernic, numa tentativa desesperada de desconsiderar o review do Taki, fez um post no Facebook, listando tudo que o Taki reclamou, e desconsiderando a opinião dele. Mas parece que os comentários foram tão negativos nessa publicação da Anbernic, que ela deletou esse post. Depois postaram até esse meme, meio que falando que, tá bom Anbernic, você perdeu o argumento, fica quieta, para de responder, e tenta fazer consoles melhores e mais baratos no futuro. Meus amigos, essas são minhas primeiras impressões sobre o Anbernic Win 600. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse console. Se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto, num instante. Tchau, 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 tchau.